Música Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ON해서 ON A CIDADE NO BRASIL ON ON UN F N U H Y Y Y Y Y Y A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?